Minha gente, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez passando aqui, porque eu tenho uma mensagem de Deus pra você que está aí do outro lado. Você que me assiste neste momento, pare por um instante, abra bem o seu coração e os seus ouvidos, pra ouvir atentamente a palavra de Deus. Deus, ele tem algo especial a tratar conosco aqui. Já faz um tempo que o Espírito Santo de Deus vem ministrando ao meu coração esta palavra e aprove Deus preparar esta oportunidade para que esta mensagem fosse pregada e ministrada para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos observar Jonas que recebeu uma direção de Deus. Vá pregar em Nínive, Jonas, ele decidiu, ele decidiu seguir a própria direção. Ele decidiu deixar a direção de Deus e seguir a própria direção. A direção de Deus era para que ele fosse pregar em Nínive, mas Jonas decidiu seguir a própria direção, ir para Tarsis. No meio do caminho, sabe o que que acontece? Levanta-se naquele mar uma grande tempestade. E foi aqui neste ponto que o Espírito de Deus falou poderosamente ao meu coração e é aqui neste ponto que Deus quer tratar conosco. Muitas pessoas acabam pensando que o que está acontecendo em sua volta é o adversário que está se levantando porque não quer que você continue porque não quer que você vá em frente porque não quer que você conquiste porque não quer que você prospere Ei! Ei! Nem tudo que acontece em nossa volta é o nosso adversário lutando contra nós. Eu vou repetir de novo Nem tudo que acontece em nossa volta é o nosso adversário lutando contra nós. Nem tudo. Muitas das vezes é Deus chamando a nossa atenção é Deus nos dando sinal que nós estamos seguindo na direção errada é Deus nos convidando a voltar para a direção dele. Nem sempre é o nosso adversário. Nem sempre. E o que eu acho bonito na vida de Jonas é que mesmo ele desobedecendo a direção de Deus e seguindo a própria direção Jonas ele estava entendendo que aquela tempestade era por conta das desobediências dele que aquela tempestade era Deus mostrando para ele tu está indo na direção errada tu está indo na direção errada Ei! Ei! Neste momento Pare e pense Pare e pense Você está indo na direção certa? Você está indo na direção de Deus? Eu quero que você pare e pense Pare e pense Por isso é muito importante abrimos o nosso coração para a palavra de Deus para termos consciência aonde pisamos e termos certeza que nós estamos indo na direção certa na direção certa Eu vou voltar a repetir de novo porque é isto que Deus ele veio tratar conosco através deste vídeo e é pelo Espírito de Deus que eu falo neste momento nem tudo nem tudo o que acontece em nossa volta de problemas dificuldades tempestades ventos ao contrário nem tudo quer dizer que é o nosso adversário que está lutando contra nós que não quer que a gente continua que não quer que a gente conquiste que não quer que nós avançamos Jonas poderia ter este este tipo de pensamento Jonas poderia ter tido esta visão mas Jonas conhecia Deus Jonas conhecia os princípios de Deus Jonas poderia ter dito essa tempestade aí é o meu adversário é o diabo é porque não quer que eu vou para Tarsis não isso aí é é o meu inimigo é porque não quer que eu avanço não quer que eu progrida não quer que eu sabe cresça não quer que eu chegue em Tarsis porque lá em Tarsis eu vou ser abençoado lá em Tarsis serei próspero lá em Tarsis sabe mas ao contrário Jonas conhecia os princípios de Deus Jonas tinha consciência que ele estava desobedecendo a Deus e Jonas sabia que aquilo ali era Deus dando um sinal você precisa voltar para a minha direção você precisa sair desta direção que você está esta direção que você tomou por conta própria seguindo o seu coração você precisa voltar para a minha direção Jonas teimou ainda ele pediu aos marinheiros me jogue no mar e ali no mar Deus enviou um grande peixe engoliu a Jonas e Jonas está ali no ventre daquele grande peixe na oração que Jonas faz ele compara o ventre do grande peixe como o abismo o inferno e Jonas ele tem consciência o que está acontecendo é Deus chamando a atenção dele você precisa voltar para a minha direção quando Jonas voltou para a direção de Deus tudo aquilo cessou tudo aquilo cessou eu não sei o que você está passando não sei não sei mas existem escolhas erradas que a gente faz a gente a gente ainda é feito de carne muitas das vezes principalmente nos dias de hoje aonde existe uma geração que não estão orando como antes não estão lendo a bíblia como lia antes não estão se enchendo da palavra de Deus então essa geração ela corre um grande risco de fazer escolhas erradas de seguir o desejo do coração seguir na própria direção e isto pode trazer para o nosso caminho tempestade problemas dificuldades sim e se eu não tiver consciência do que eu estou fazendo e comparar o que eu estou fazendo com a palavra de Deus eu vou achar que o que está vindo de consequência dificuldade problemas adversidades é o meu adversário é o meu adversário querendo que eu pare é o meu adversário querendo que eu não continue é o meu adversário querendo que eu não não ande não avance mas neste momento você que me assiste eu quero que você analise eu quero que você venha ter consciência aonde você está pisando aonde você está andando porque nem tudo o que acontece é adversidade nem tudo o que está acontecendo em nossa volta é o nosso adversário pode ser Deus nos dando um sinal e dizendo para nós voltar para a direção dele mostrando para nós que nós estamos na direção errada mostrando para nós que nós precisamos voltar para a direção certa que tenha ouvido para ouvir que ouça esta mensagem e guarde ela é momento de lermos a palavra meus irmãos é momento de termos consciência se estamos na direção certa ou não é momento da gente de uma vez por toda entender aleluia onde pisamos ter consciência fazer as coisas sabe consciente e ter uma direção uma direção certa e Jesus é a direção certa observando as palavras de Jesus e seguindo-as praticando-as você vai estar na direção certa sim vai ter perseguição sim vai ter adversidade sim mas quando nós estamos na direção certa obedecendo a Deus essas adversidades sim é o nosso adversário querendo que a gente pare querendo que a gente desista querendo que a gente não progrida mas existem escolhas na nossa vida que nós decidimos andar na contramão do céu como Jonas decidiu andar na direção dele e deixar a direção de Deus o que estava acontecendo ali aquela tempestade aquele peixe não era o adversário de Jonas não era o diabo não era o inimigo era Deus permitindo aquilo acontecer para dizer para Jonas volte para a minha direção volte para o caminho volte para a minha presença volte a me obedecer volte a seguir o que eu estou falando volte a andar na minha direção que Deus te abençoe poderosamente se você sentiu vontade de enviar essa mensagem para alguém faça isso ficou um pouco exterça mas esta mensagem é uma mensagem do céu para o meu coração e para o teu coração amém fique na paz Deus abençoe que Deus te abençoe e que Deus te abençoe